Venham conhecer o maior OT da história, Rubinotti. Com um sistema de múltiplos mundos, temos opções para todos os gostos. Para você que adora se aventurar em PvP, apresentamos o mundo Bellum, um retro PvP com mais de mil online. E para os aventureiros de plantão, os Charloveres não deixem de explorar o mundo Elysian, non-PvP, com mais de 2.500 online. Já somos mais de 100 mil jogadores cadastrados. Com o Summer Update 2023 e sprites customizadas, o que está esperando? Venha jogar no melhor servidor da atualidade, Rubinotti, o servidor mais completo. E aí 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 Esse é o bicho é o mesmo, hein doido. Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles divas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. E aí Bateu a vontade de jogar um mod servo no estilo Ayaque? O Akelyorte roda na versão 13.21 com um rate de XP média. Ele tem itens customizados, novas quests e teleportes para as routes. Além disso, tem rodas de habilidade, forja e um exclusivo sistema de skills. Acesse o site e confira. Bom, ó, toma o HS. Quem morreu? Quem morreu? Caralho, o Jardis morreu, velho. Caralho, o Jardis morreu. 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti